Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. E dessa vez aqui no GTA V, estamos hoje com mais um mod aí, que é o mod do Hulk, galera. E esse mod, galera, esse mod é um dos mais insanos que eu já vi. Vocês vão ver aqui, ó. Então vamos lá, tô aqui com o Franklin. É ele que vai se transformar no Hulk, beleza? Então, vamos ativar aqui o mod. Primeiramente, galera, a gente tem duas skins pra esse mod. Um deles é esse daqui, ó. Vamos lá. Olha só. O mod é insanão e tal, mas esse daqui parece o Hulk dos anos 60, né, gente? É, ó. Pequenininho e tal, né? Não é tão forte. Quer dizer, é forte, mas é pequeno, né, galera? É isso que eu quero dizer. E, enfim, ele tem todos os poderes que o Hulk tem. Ele pula muito alto. Olha que louco isso. Mas eu acho que o mais legal é usar essa skin aqui, galera. Vamos ligar ela. Inclusive, deixa eu ligar isso aqui. Isso daqui. Olha só. Aí sim. É uma skin que é mais bugada. Inclusive, o próprio criador fala isso, né? Só que ela é mais realista, né, gente? Parece mais o Hulk. Dá a impressão que ele é bem maior, apesar de que não é, né? Mas dá a impressão que ele é muito mais forte. Então, eu acho mais legal jogar com ela. Vocês podem ver que ela é meio bugadinha, mas ela funciona muito bem. Então, vamos lá, galera. O que esse Hulk faz, além de pular muito alto e destruir o chão por onde ele passa? Ele faz muita coisa. Me lembrou... Ei, essa galera aqui, ó. Vamos dar um soco, ó. Nossa! Que isso, mano. Chuta esse carro. Errei. Droga. Então, me lembrou muito do mod do Hulk do GTA IV que eu tenho aí no canal. Faz tempo que eu gravei, inclusive, hein? E tá difícil de acertar esses carros, ó. Eu queria ver se um carro me atropelasse, se eu ia ser derrubado aqui, velho. Ninguém me atropela. Ninguém tem coragem de atropelar o Hulk, né? Então, vamos lá. Eu posso pegar um... Eu posso pegar um carro, tá, galera? Vamos tentar, ó. Por que todo mundo tá com medo de mim, velho? Só porque eu sou grandão? Olha aí, ó. O carro fica transparente. O meio desceu do carro. Tudo bem. Eu vou jogar ali pra cima pra vocês terem uma ideia da força desse Hulk, ó. Se liga. Nossa Senhora. Eu vou até pular atrás desse carro, velho. Vamos ver pra onde que ele vai. Aqui, o pulo do Hulk você meio que controla, tá? Nossa, bateu lá no prédio, velho. Tipo... Você pode... Que isso? Que que é aquilo, gente? Você pode dar um salto pequeno, galera, que é, por exemplo, isso daqui, né? E quebrar tudo também, no caso. Vamos tentar saltar em cima desse carro e já chegar quebrando, ó. Ou você pode dar um salto extremamente longo. Vamos dar um salto longo aqui, ó. Se liga, ó. Uou! Isso é um salto longo. Então, esse mod, galera, em questão de destruição, na minha opinião, é um dos melhores, velho. A gente tem aí vários mods que... Que também dá pra destruir muito, como, por exemplo, o do Homem de Ferro. Mas eu acho que esse daqui... Velho, o Hulk é o Hulk, né, gente? Tipo... Questão de impacto, de lançar carros. Qualquer veículo a gente pode lançar. Inclusive, hoje... Eu vou lá pro Forte Zancudo de novo, galera. Eu quero ver se a gente... Arremessa uns tanques por lá. Caraca, velho. Ô, acessa o mapa aí, mano. Aê. Vamos pra lá, então. Eu acho que o Hulk, galera... A gente pode ir, tipo, pulando com ele pra chegar lá, ó. Não vai demorar nada, velho. Só dá a impressão que demora, mas... Se a gente não tiver obstáculos no caminho, como, por exemplo, esse... E esse aqui... Sai da frente! A gente chega lá muito rápido, quer ver, ó. Só ir saltando assim, ó. Olha só, é muito veloz mesmo. Um avião lá, velho. Caramba, vai sumir. Se eu não me engano, a gente pode pegar avião também, galera. Vamos ver, hein. Mas bora, galera, bora. Que isso? Desviei. Ó, ele pula muito rápido também. E o mais incrível também, galera, é que ele também entra em carros, velho. Olha essa casa, que bonita, velho. Nossa, o que que tá rolando ali? What the fuck? Tá rolando yoga aqui, gente. Calma lá, hein. Vamos ver essa zoeira. O Hulk chegou. Vou ajudar vocês a se alongarem. Olha o povo fazendo yoga, velho. Tipo, aparece o Hulk e aqui ninguém fala nada. Grita, Hulk. Que gri... O que? Derrubei, velho. Como assim? Será que você pega uma pessoa? Pega, né? Vamos lá, vamos lá. Pega, 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 pega. Pega, maluco. Ah, ele não pega, gente? Que loucura é essa? É, acho que não. Ah. Deixa pra lá, né? Vamos pro Zankudo que a gente ganha mais. Lá vai ter inimigos de sobra pra gente detonar. Deixa eu ver aqui nessa casa. Também não tem nada. Então, vamos subir. A casa do Franklin. Não é essa, mas é por aqui, né? Vamos lá. Lá também eu pego um carro pra gente ver como que é o Hulk entrando em um carro desse tamanhão, né? Ó, tem um carro ali, ó. Vamos chegar mais. Beleza. E, pessoal, vocês sabem que tem o mod do Homem de Ferro. Inclusive, eu vou trazer um vídeo aí mostrando... Ó o Hulk dentro do carro, véi. What the fuck? E passou alguma coisa voando ali, véi. Que viagem é essa, mano? Ah, inclusive eu vou trazer um vídeo aí jogando com o Hulk e com o Homem de Ferro e tentar fazer uma luta entre os dois. Mano, atropelei alguma coisa ali. Um coelho? Que isso, véi. Tá uma loucura isso daqui, ó. A gente pode pegar as motinhas. Vamos pegar as motinhas. Isso. Vamos lançar nos coelhinhos. Olha lá. Quase acertei. Mas é isso, galera. Vamos lá, hein? Vamos lá, senão a gente não vai chegar nunca lá, véi. Eu tô muito empolgado pra fazer essa destruição. Porque aqui sim vai ser um verdadeiro desafio pro Hulk, né, galera? Vamos ver se ele consegue... Olha a velocidade disso. Vamos ver se ele consegue destruir tudo por lá, véi. Nossa, muito massa, galera. Olha o jeito que ele pula, véi. É igualzinho, né, galera? Esse mod é muito bem feito aí. O link do mod tá na descrição. Sempre coloca aí os créditos, né? Pros criadores, né, pessoal? E esse aqui quem criou foi o Julio Nib, se eu não me engano. O cara é muito bom, galera. Muito bom. Essa área alagada aqui, véi. Essa área aqui é muito massa. Então é isso. Chegamos praticamente. Mais um salto e a gente tá lá. Será que eu pego um jatinho, véi? Será? Epa! Você não vai voar, não. Calma aí. Calma aí, amigão. Não vai voar, não. Aliás, vai voar sim, ó. Voa. Nossa, olha isso, véi. What the fuck? Será que eu consigo alcançar ele, véi? Ih, gente. Tô levando dano, hein? Tô levando dano. Cuidado que eu não quero morrer. Se for o caso, eu coloco aqui o modo invencível. Pra gente não morrer, tipo, fail aqui, né, véi? Ah, qual é, véi? Como que pega esse helicóptero aí? Ai, não consegui pegar, véi. Preciso pegar esse helicóptero. Tá, eu vou pegar algum... Ah, algum veículo pra lançar nele. Qual será, né? Nossa, que que é isso, véi? Pera aí. What the fuck? O negócio explodiu na minha mão, galera. Como assim? Tá, pessoal. Vamos pegar esse helicóptero. Vamos tentar pegar, né? Se eu não destruir ele antes. Pega, pega. Isso. Mano, sai, véi. Eu tinha que jogar com mais força. Olha lá, gente. Eu até subi em cima da parada, véi. Como assim? Ah, véi. Eu não consigo acertar no ar, véi. É uma pena, né? Ih, galera. Ih, galera. Ferrou, hein? Vou ter que colocar invencível aqui, ó. Senão eu vou morrer. Foi mal. Não queria fazer isso, mas... Estou meio perdidinho aqui, né, gente? Ó, não consigo acertar, véi. Tá, vamos pegar mais esse helicóptero. Vamos lá. Eu não sei se regula a intensidade de força quando eu clico. Mas ali teve uma barreira que a parada parou, né, véi? Ó. Toma! Ah, errei. Não é possível que eu não vou acertar você, mano. Vem aqui. Olha, eu passo por cima. Opa, opa. Opa. Olha lá, hein? Vai cair. Caiu! Boa, rapaz. Eu vou pegar os tanques agora, véi. Se liga, mano. Ah, o soldadinho... Toma! É isso que eu queria, véi. Força bruta, ó. Toma! Aff, véi. Esses helicópteros são muito chatos, véi. Na moralzinha, hein? Vem cá, vem cá, vem cá. Continua atirando aí, ó. Queria pegar um tanque, véi. Tem um ali, ó. Pera aí. Vamos pegar esse tanque, galera. Esse tanque aqui eu pego pelo bico, véi. Nossa senhora! Eu errei, véi. Mas olha o tanque voando, gente. Que loucura é essa? Rapaz, ó. Vamos ver aqui o poder do Hulk. A gente vê aqui, ó. Boa! Vamos socar um tanque então, galera? Nossa! É, o soco no tanque não faz muito efeito, né, véi? Mas ele ainda sai voando, né, gente? Boa, rapaz! Nossa senhora! A sequência aqui, ó. Dá muita porrada, véi. Vai, mano. Faz voar aí. Não vou pegar esse tanque, véi. Beleza. Tem como mirar, né, véi? Mas o difícil é acertar, mano. Aí. Não, não acertei. Galera, esse daqui é o mais louco de pegar. Vamos tentar pegar ele, véi. Esse daqui é muito show, galera. É o Titan, né? Nossa, se eu chego perto já amassei a parada. Vamos jogar lá pra cima, ó. É muito pesado, né? Ai, ai. Que loucura, véi. Esse Hulk é muito insano, gente. Ó. Boa! Mano, nem chego muito perto e destruo tudo, véi. Toma! Nossa, onde que eu acertei ele, véi? Fiz aqui um fato inédito, hein? Uh! Bora. Toma! Quero ver se não tem outras ações do Hulk aqui, galera. A não ser pegar as pessoas. Deixa eu ver. Ê! Morreu só de encostar. Como assim? Eu acho que a gente pode pegar os humanos, não pode? Que isso? Ah, estão atirando em mim. Entendi. Eu não posso pegar vocês, não? Acho que não, né? Ah, o cara veio me bater, véi. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Vem cá. Ó. Coitado, faleceu já. Faleceu. Deixa eu ver se essa carga aqui eu consigo pegar. Se bem que eu explodi ela, né? Eu acho que objetos a gente não consegue pegar. É só veículos. Na verdade, isso aqui dá sim, véi. Tem helicóptero? Não tem, não tem, não tem. Vamos ver onde que a gente pode jogar. Ah, se eu pular ele cai, né? Tá, entendi. Oh, mas... Pera aí. Se aquilo ali a gente pode pegar essas coisas aqui do caminho também, né? Não. Ah, esse objeto não sai do lugar. Entendi. Isso aqui também não. Isso aqui. Isso aqui. Teoricamente era pra dar pra pegar, né, gente? Que loucura. Toma. Toma. Não sai essa parada daqui. Tá, galera. Vamos escapar desse zancudo, então? Vamos dar o fora daqui? Sai daqui, maluco. A gente pode criar um inimigo que é o próprio Hulk, galera. Mas isso eu vou deixar pra fazer em um próximo vídeo, tá? Eu vou criar um inimigo Hulk. Deixa eu até mostrar já pra vocês mais ou menos como é que funciona. A gente vem aqui e cria... Eita, eu acho que eu fiz em AK. Calma. Ih, rapaz. O que eu fiz aqui, gente? Tá, é aqui, né? A gente vai criar um inimigo Hulk. Isso mesmo. Onde está você? Que isso, velho? Sai de mim. Ah, o inimigo Hulk é aquela bolinha verde no mapa. Por que tem um jato voando assim? O Hulk tá por aqui, ó. Cadê ele? Ah, achei. Olha ele ali, ó. Nossa, ele tá meio bugadão, né? Ei, mas é inimigo, mas tá me ajudando? Como assim, velho? Tá matando geral? Olha ele aqui. Nossa. Nossa. Boa. Ó, galera. Imagina com o mod do Homem de Ferro lutando contra o Hulk, velho. Que louco que vai ser. Toma. Aqui é o Hulk contra Hulk, né? De qualquer forma, pessoal. Essas lutas aí eu vou deixar pra explorar em outros vídeos, certo? Então vamos dar o fora daqui. Deixa esse Hulk aí. Era só pra mostrar pra vocês que dá pra criar. E dá pra criar aliados também, tá? Não só inimigos. Vamos escapar, porque a coisa ali tava muito insana, mano. Mas o que eu achei muito legal foi andar pelas montanhas com o Hulk, velho. Vamos andar um pouquinho aqui de novo, ó. Ele vai muito rápido, galera. Olha isso, ó. Mano, isso daqui é bizarro, hein, pessoal? Olha isso. Olha a velocidade que a gente subiu isso. Enfim, pessoal. De qualquer forma, eu vou encerrando esse vídeo por aqui, tá? Espero que vocês tenham curtido. Se vocês curtiram, não esquece de apoiar com like com favorito. E se vocês tiverem ideias do que fazer com o mod do Hulk, deixem aí nos comentários que a gente vai fazer, ok? Então é isso, pessoal. Ficando por aqui. Um grande abraço a todos. Valeu e fui!